Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bamboleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Oh Abra a cortina do passado Vira mãe preta do cerrado Bota o recongo no colgado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Terra boa Brasil 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 Amém.